As incertezas sobre a pandemia e a chegada da nova variante do coronavírus, Ômicron, mudaram a programação de fim de ano de algumas cidades da região dos lagos. Cabo Frio foi um dos primeiros municípios a cancelar a tradicional queima de fogos e shows na Praia do Forte. A Prefeitura optou por fazer pequenas apresentações de grupos musicais em bairros da cidade. E Guaba Grande também cancelou as festividades, após reuniões com grupos técnicos que decidiram seguir as recomendações de especialistas para evitar a propagação do coronavírus. Arraial do Cabo será um dos poucos municípios da região dos lagos a ter programação na virada de ano. A Prefeitura cancelou os shows, mas decidiu manter a queima de fogos em três pontos da cidade. Em Arraial do Cabo, na Praia Grande, de frente para o mar, e em Monte Alto e Figueira, na Lagoa. O governo, ainda muito preocupado com a questão da segurança, pela questão da aglomeração, resolveu não realizar os shows. Mas a gente vai ter um verão com muitas programações. A gente vai anunciar em data oportuna. E por enquanto, vamos torcer para que todos tenham uma passagem de ano maravilhosa. A Araruama também manterá o show pirotécnico na passagem de 2021 para 2022. São Pedro da Aldeia, Búzios e Saquarema ainda estão avaliando o cenário epidemiológico para tomar uma decisão. Para esta infectologista, o momento é de cautela e eventos que gerem aglomeração devem ser evitados. Nós estamos diante de uma nova variante que ainda não sabemos qual o real comportamento. Se vai produzir doenças mais graves ou doenças menos graves, não é o momento de realizarmos festas de Réveillon, onde existe um acúmulo muito grande de pessoas, principalmente em cidades praianas. A especialista alerta ainda para os cuidados com a higiene que precisam ser mantidos e respeitados. Cuidados como a higienização das mãos constantemente, evitar aglomeração. Ainda temos que usar a máscara, ela ainda é importante, é necessária. Temos que tomar todos os cuidados.